Música O velho já tá começando, o velho que tá cantando Sequência pra novinha, que quer sentar na pica O velho já tá começando, o velho que tá cantando Sequência pra novinha, que quer sentar na pica Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí E aí, piranha, ingressou E aí, piranha, ingressou Que tesão que eu tô nessa mina gostosa De tanto espregar a bunda na minha pirota Vai sentando, vai sentando O velho já tá começando O velhinho que tá cantando Sequência pra novinha Que quer sentar na pica O velho já tá começando O velho que tá cantando Sequência pra novinha Que quer sentar na pica Calma aí, calma aí, calma aí 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 Calma aí Que a opina lá Indressou Que a opina lá Indressou 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 Indressa, indressa, indressou Ai, 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 ai Que tesão que eu tô, nessa mina gostosa De tanto espregar, a bunda na minha pirota Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Canal 8 Sou eu porra, é o trem Me pica